Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí, deixa seu like, boa noite, boa tarde, né, bom dia, boa tarde agora, né. Saiu uma suposta escalação, hein, rapaziada, do jogo de hoje, daqui a pouquinho, Palmeiras e Serro, daqui a pouquinho, estou indo para lá. E saiu uma possível escalação aqui, diferente de tudo que tinha sido divulgado antes, né. Vou colocar aqui na tela para vocês, eu retirei essa informação lá do Twitter, do Twitter do Palmeiras Online, que costuma acertar aí sobre as escalações, vamos ver essa possível escalação, vou botar na tela aí, ó. O Everton, Rocha, Gomes, Vanderlan, Zé, Rafael, Menino, Arthur, John John, Dudu e Flaco. O que vocês acharam dessa escalação, hein, é uma possível escalação aí que o Palmeiras Online está dando, eles sempre estão acertando a escalação, vamos ver, né, o que vocês acharam dessa escalação, deixem aí nos comentários o que vocês acham, ou preferem jogar com o Hendrick, né, o Hendrick, então, indo para o banco de reserva aí. Deixa o seu comentário aí se você gostou ou não dessa escalação, então, daqui a pouquinho a gente está lá para conferir, né, e daqui a pouquinho, faltando uma hora para o jogo sair a escalação original. Valeu, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e grande abraço para todo mundo e vamos esperar aí que o Palmeiras vença essa partida de hoje, que é muito importante e o Palmeiras é o último, né, do grupo, né, todo mundo com três pontos e o Palmeiras precisa dessa vitória mais do que nunca. Valeu, valeu.